Na guerra da Síria apoiam facções diferentes, mas a Turquia e a Rússia estão de acordo sobre a necessidade de um cessar-fogo e da abertura de corredores para fornecer ajuda humanitária à cidade de Alepo. O encontro entre os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países, Serguei Lavrov e Melvud Tchavushoglu, transpirou cordialidade, mas as diferenças permanecem. As nossas posições e dos nossos presidentes a respeito da Assad são conhecidas. Sabemos que a Assad é responsável pela morte de 600 mil pessoas. Temos, por vezes, diferentes perspectivas em relação à Assad, mas no que toca ao cessar-fogo, à ajuda humanitária e à necessidade de uma solução política, estamos de acordo com a Rússia. A aviação russa tem sido uma ajuda preciosa às forças de baixar a Assad na guerra e, nos últimos tempos, na ofensiva sobre Alepo, Lavrov nega envolvimento nos últimos massacres. É ponto acente que a Rússia não tem nada a ver com isto, nem a República Árabe da Síria ou a Força Aérea do país. Depois de um período de relações tensas, os governos da Rússia e da Turquia tiveram uma reaproximação em agosto e, desde então, têm tido vários encontros a respeito da guerra da Síria.